Eu gostaria que você prestasse atenção naquilo que eu vou ler para vocês neste momento. Se eu soubesse que essa seria a última vez que eu veria você dormir, eu aconchegaria você mais apertado e rogaria ao Senhor que protegesse você. Se eu soubesse que essa seria a última vez que eu veria você sair pela porta, eu abraçaria, beijaria você e chamaria de volta para abraçar e beijar mais uma vez. Se eu soubesse que essa seria a última vez que eu veria a sua voz em oração, eu filmaria cada gesto, cada palavra sua, para que eu pudesse ver e ouvir de novo dia após dia. Se eu soubesse que essa seria a última vez, eu gastaria um minuto extra ou dois para te dizer, eu te amo, ao invés de assumir que você já sabe disso. Se eu soubesse que essa seria a última vez, eu estaria ao seu lado, partilhando do seu dia ao invés de pensar, bem, tenho certeza que outras oportunidades virão, então eu posso deixar passar esse dia. É claro que haverá um amanhã para se fazer uma revisão e nós teríamos uma segunda chance para fazer as coisas de maneira correta. É claro que haverá outro dia para dizermos um para o outro, eu te amo. E certamente haverá uma nova chance de dizermos um para o outro, posso te ajudar em alguma coisa? Mas no caso de eu estar errado e hoje ser o último dia que temos, eu gostaria de dizer o quanto amo você. E espero que nunca nos esqueçamos disso. O dia de amanhã não está prometido a ninguém, jovem ou velho, e hoje pode ser a última chance de segurar bem apertado a mão da pessoa que você ama. Se você está esperando pelo amanhã, por que não fazer hoje? Porque se o amanhã não vier, com certeza você se arrependerá pelo resto de sua vida, de não ter gasto aquele tempo extra num sorriso, num abraço, num beijo, porque você estava muito ocupado para dar para aquela pessoa aquilo que acabou sendo o último desejo que ela queria. Então abraço seu amado, a sua amada, seu filho, sua filha, hoje, bem apertado, sussurre nos seus ouvidos, dizendo o quanto ama e o quanto quer junto de você. Gaste um tempo para dizer, me desculpe, por favor, me perdoe, obrigado. Ou ainda, não foi nada, está tudo bem, porque se o amanhã jamais chegar, você não terá que se arrepender pelo dia de hoje, pois o passado não volta, o futuro talvez não chegue. Papai, mamãe, marido, esposa, para agora por alguns minutos e reflita sobre esta mensagem e pratique-a. Esse texto foi escrito pelo marido de uma das aeromoças do voo da TAM, que colidiu com aquele prédio em São Paulo. Três coisas, eu gostaria de falar com vocês, cuidado com as seguintes palavras. Amanhã, depois e se. Essas são as palavras que mais nos impedem de viver. Quero te dar uma notícia, o amanhã não existe. Ninguém faz nada amanhã, porque quando o amanhã chegar, já é hoje. Eu vou emagrecer amanhã, emagreça. Eu vou comprar amanhã, compre, ninguém compra nada amanhã. Jesus vai voltar quando? Hoje, porque se ele voltar amanhã, nós não vamos, nós não estamos lá. É ou não é? Então, qual é o dia mais importante de sua vida? Hoje. Quando você tem que amar? Quando você tem que fazer? Quando você tem que mudar? Quando você tem que se converter? Porque o amanhã... Amanhã, amanhã, amanhã... Que amanhã, rapaz? Amanhã, como é que faz alguma coisa amanhã? Ninguém faz nada amanhã, só o cara de volta para o futuro do filme. Tudo tem que ser feito quando? Hoje. A hora de viver é agora. Porque amanhã, meu filho, eu tinha um amigão, Jovino, 78 anos. Trabalhamos juntos, aprendi coisas fantásticas com aquele homem. Mas aí, Deus me tirou do emprego, me botou no ministério, Jovino se aposentou, e foi morar num bairro chamado Vargem Grande, lá no Rio de Janeiro. Eu lembrava dele todos os dias, das coisas que ele me falava, e pensava, preciso arrumar um tempo para visitar o Jovino. Semana que vem eu vou... Não, ó, essa semana eu vou marcar um dia para visitar o Jovino. Um belo dia, pela manhã, meu telefone tocou, e um amigo me disse, o Jovino morreu. Cuidado com amanhã, depois, e se... e se... E se... que... Obrigado.